Já ouviste a expressão Deus ou o Universo diz sempre sim? É isso que eu quero falar hoje sobre este tema e meu nome é Antón de Rondbeck e vamos falar um bocadinho sobre esta expressão que eu há uns anos não conhecia e acho muito importante porque talvez possa mudar a tua realidade possas realmente mudar a tua vida e perceber porque é que Deus ou o Universo diz sempre sim a tudo e porque é que Ele diz isso? Porque Ele quer o teu bem e por isso Ele diz sempre tudo a sim, sim a tudo e por exemplo há muitas pessoas que se queixam da vida e queixam que as coisas estão mal queixam que as coisas só elas acontecem e o que é que Deus diz ao Universo? Sim, sim é isso, sim e o que tu deves e aconselho que faças mas é que cada um toma a devida ação o que quer realmente fazer é dizer sim às coisas boas, dizer sim à saúde, dizer sim eu quero uma vida melhor, dizer sim eu estou feliz, dizer sim a tudo que seja realmente positivo porque se tu dizes todos os dias que as coisas que as coisas não estão como gostarias, então é isso que tu todos os dias irás receber porque como te disse Deus ou o Universo diz sempre sim, então é um conselho que dou, pensa muito bem o que é que tu queres para a tua vida, o que é que tu falas todos os dias, qual é qual é o teu tipo de linguagem que usas e se usas alguma linguagem negativa como te dei exemplos, então há de fazer alguma coisa e há de mudar esse tipo de linguagem em torná-la positiva e realmente dizer aquilo que tu queres e dizer como ter na mente que realmente Deus ou o Universo diz sempre sim a tudo o que tu queres, fica bem e espero que tenha sido de valor este vídeo e que possas ter realmente aproveitado esta dica valiosa que eu pessoalmente não reconhecia há uns anos mas neste momento estou a transmitir também a outros a partilhar que é hoje em dia a partilha que é algo muito importante, partilhamos os nossos conhecimentos e faz toda a diferença, então fica bem e vemos com certeza por aí em mais vídeos. Tchau tchau